O Jardim Carnavalesco da Estossa de Sá fez um bonito desfile, veio aqui prestigiar a nossa escola. É, a gente não consegue, né, ficar longe dessa muvuca, como a gente chama, tem que estar próximo disso daí, pra saber de perto o que vai acontecer. Eu acho que é uma surpresa pra todo mundo, de repente, né, e a gente não pode estar fora dessa. A gente tá confiando, vamos ver o que vai pintar. O trabalho foi feito, dedicado ao povo, de repente, né, o trabalho foi feito realmente pras pessoas do povo. Agora vamos ver o que os jurados disseram lá. Oswaldo, na sua opinião, qual foi a escola que fez a melhor apresentação? Olha, bicho, tiveram duas que tiveram uma apresentação bastante forte, né, uma delas foi a Beja-Flor, e uma outra que me emocionou bastante, que é até um companheiro da gente também, que é a escola que o Arlindo fez ali do governador. Foram as duas que eu curti mais, assim, em termos de, 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 num conjunto com alegorias, figurinhas, etc. Agora, não se pode negar, realmente, a força e a garra com a qual o Morro da Mangueira desceu, né, porque toda vez que pintam um problema no sentido de barracão ou figurino, o Morro desce com uma garra que não tem igual. E essa garra que continua aqui no Maracanãzinho. Paulo Stein. É isso aí, aumentando a torcida. O pessoal tá chegando, tá vindo aqui para comemorar o resultado. Mangueira, tá aqui pertinho, tem um pessoal bem maior. Mas, Beja-Flor tá presente, quartela, a mocidade, a todo mundo aqui no Maracanãzinho. Festa, bonita, que o sambista faz. É, vem aí, esse é o palanque aonde estão colocados os dirigentes, os presidentes das escolas de samba. Estão aí, no palanque especial, bem em frente, a mesa de apuração. Torcida da Mangueira continua agitando barbaridades.